O GALILÉU GALILEI Galileu Galilei, vamos pronunciar a sentença. Era um período de discórdia no mundo cristão. Ameaçada pela reforma protestante, a Igreja Católica Romana exigia adesão total a seu dogma e tinha o reforço da violenta ameaça da Inquisição. O medo da heresia estava no ar. Nessa era conturbada, Galileu Galilei se tornaria o cientista mais renomado da Europa. Ele era muito confiante, era um escritor brilhante, tinha uma inteligência tremenda. Se existe alguém a quem se pode atribuir a criação da ciência moderna, esse alguém tem de ser Galileu. Suas primeiras experiências estabeleceram as bases da física moderna e suas observações revelaram novas verdades sobre o universo. O que temos em Galileu é um conjunto de coisas. Um homem que é mecânica e praticamente muito bom. Um homem que é ótimo filósofo sobre a natureza. E um homem que é ambicioso. Mas a ambição levou Galileu a questionar a visão da Igreja do Mundo e a revolucionar nossa compreensão de astronomia. Ironicamente, o próprio Galileu era um católico fiel e deu sua filha Virgínia para a Igreja. Ela entrou no convento de Santa Clara. Escreveu cartas para ele, muitas das quais sobrevivem até hoje. Elas revelam a preocupação de uma filha com a angústia do seu pai, a quem a Igreja havia silenciado como herege e o havia prendido na própria casa. Mas Galileu jamais perderia sua paixão por explicar o mundo natural. Eu queria que as pessoas compreendessem que a natureza lhes deu olhos para verem suas obras, mas também cérebros para torná-los capazes de entendê-las. Quem era esse homem que via muito além dos outros nos confins do universo? O que o sofrimento dele nos diz do conflito recorrente entre religião e ciência? Galileu foi sincero quando disse que a Bíblia era a verdadeira palavra de Deus. Ele só não achava que era um bom livro de astronomia. Os trabalhos de Galileu foram proibidos pela Igreja durante séculos e só na nossa era sua divergência com a Igreja seria sanada. Galileu pagou um preço terrível, mas suas descobertas mudaram o mundo. Galileu nasceu em um mundo em que cada manhã corroborava o preceito comum de que o sol se movia em torno da Terra. Essa crença era confirmada porque o sol parecia passar pelo céu todos os dias. Era uma visão do universo originalmente estabelecida pelo filósofo antigo, Aristóteles. No centro ficava a Terra estática, o lar do homem. O sol era apenas um dos muitos corpos celestes que circulavam incessantemente em volta dela. Discordar desse antigo preceito poderia ser perigoso. Uma estátua do padre Giordano Bruno marca em Roma o local onde ele foi queimado vivo devido a uma série de crenças não ortodoxas. O Vaticano considerava a astronomia uma investigação da obra de Deus. As universidades da Igreja tinham sete matérias básicas que você era obrigado a estudar antes de entrar em filosofia e teologia. Uma dessas matérias era a astronomia. Estudar os astros era uma forma de se afastar da vida mundana e de entrar em um mundo mais transcendente, um mundo que era lindo, que era eterno. Para a Igreja também havia um motivo prático para estudar os céus. O céu era um relógio e também um calendário. Por trás das paredes dos conventos, o nascer e o pôr do sol definiam o ciclo de orações da manhã e da noite. A cada primavera, a plantação dos jardins começava com a chegada do equinócio. O solstício de inverno anunciava o Natal e as fases da Lua fixavam as datas exatas da quaresma e da Páscoa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A Igreja usava o calendário para dar significado espiritual à astronomia geocêntrica de Aristóteles. As imagens eram muito úteis para ensinar teologia. Na verdade, a Terra não está no centro do universo. Ela está em um lugar privilegiado, no fundo do universo. Somente o inferno é mais baixo e há uma cadeia de criação que leva até o céu. Enquanto jovem, Galileu namorou brevemente com a ideia de se tornar padre. Em vez disso, ele ingressou na Universidade de Pisa como estudante de medicina em 1581. O currículo em Pisa era supervisionado pelas autoridades jesuísticas em Roma. Mesmo os diagramas de anatomia dos livros de Galileu tinham de ser aprovados pelos jesuítas. Galileu abandonou a medicina depois de apenas alguns meses e, em vez dela, começou a estudar matemática. Entre os muitos manuscritos que ele deixou está um eloquente tributo ao poder da matemática para iluminar o mundo. Este grande livro, o universo, só seria compreendido se fosse possível entender a linguagem e o alfabeto no qual ele é composto. Quer dizer, a linguagem da matemática, triângulos, círculos e figuras geométricas, sem a qual seria impossível, humanamente impossível, compreender uma palavra sem ela ficar se avagando em um labirinto escuro. É tão confuso o mundo. Onde encontramos a verdade? Onde está a verdade? E houve um tipo de consenso que Galileu sentiu profundamente de que, na matemática, você tinha a realidade. Se havia um lugar onde os seres humanos podiam pensar como Deus, era quando pensavam na matemática. Então, vamos combinar a observação precisa da natureza e vamos aplicar essa técnica de pensamento que sabemos que Deus compartilhará conosco, que é a matemática. E vamos colocar as duas juntas. Então, teremos uma base realmente segura na qual podemos estudar as coisas. Galileu levou seus estudos matemáticos à Universidade de Pádua, a 65 quilômetros de Veneza, distante o suficiente de Roma para estar longe da influência dos jesuítas e de seu currículo aprovado oficialmente. Em Pádua mesmo, havia uma universidade. Foi fundada em 1222 por alunos dissidentes. Não era regulada por um rei nem um papa. Era absolutamente livre. E tinha a República Livre de Veneza como sua supervisora. Então, conseguir um emprego em Pádua era quase como obter a liberdade acadêmica que se poderia querer na Itália e provavelmente, bem exclusivamente, na Europa. A cidade de Veneza ficava só a um passeio de balsa de Pádua. E era aqui que o jovem professor passava muitos feriados. Galileu iniciou um relacionamento com uma mulher de Veneza chamada Marina Gamba. Pouco se sabe dela, mas era de classe social bem diferente da de Galileu. O caso complicou sua vida. Mas isso não era incomum, mesmo entre católicos praticantes. Sim, ele adorava se divertir. Apreciava o seu vinho. Apreciava muitas formas de prazer. Mas isso não o tornava mal ao católico. Muito principalmente numa época em que até os papas tinham filhos ilegítimos. O próprio Galileu teve três filhos ilegítimos. A mais velha, Virgínia, nasceu em 1600. Os registros de nascimento em Pádua dizem que ela foi nascida de fornicação. Porque Galileu não era casado com a sua mãe. Eles não viveram juntos. Imagino que ele poderia ter vivido com ela se quisesse. Mas sua casa era cheia de alunos. E ele trabalhava em horas estranhas. Então, ele realmente não mantinha suas amantes nem seus filhos na casa onde ele morava. Apesar dessas complicações, Galileu prosperava no ar livre de Pádua. E se tornou um estudioso ambicioso. Sempre fascinado por novos aparelhos, Galileu ouviu falar que um artesão dos Países Baixos tinha descoberto um novo uso para lentes de óculos comuns. O primeiro telescópio a chegar a Veneza era um brinquedo. Uma novidade construída para divertir frequentadores de festas. Os óculos, comparados aos telescópios, têm quase nenhuma tecnologia. Mas eles existiam há várias centenas de anos. Só quando as lentes ficaram disponíveis em certos graus, é que se pode pegar as lentes convexas mais fracas e combiná-las com as lentes convexas mais fortes e obter um efeito de ampliação apreciável. Galileu tratou de transformar o brinquedo do holandês em um aparelho útil. Ao saber dos relatos da nova invenção de um fabricante de lentes da Holanda, eu me determinei a fazer um novo aparelho para mim e consegui fazer nele aperfeiçoamentos consideráveis. Galileu percebeu que os fabricantes de espelhos não podiam lidar as lentes de que ele precisava para tornar seu aparelho mais potente. Elas não eram boas o bastante e não tinham o grau certo. E então, para aperfeiçoar o instrumento, ele teve de aprender a fazer lentes, o que é extremamente difícil e certamente o era em 1610. De início, Galileu só estava interessado na ótica do telescópio. Com suas lentes aperfeiçoadas, ele aumentou sua potência em 10 vezes, mas suas lentes faziam mais do que ampliar. Ao remodelar esses pedaços de vidro, Galileu acabaria remodelando nossa visão do mundo. Com seu telescópio, primeiro Galileu começou a ganhar dinheiro. O arsenal naval de Veneza era o maior de toda a Europa. E se o arsenal tivesse um meio de localizar navios inimigos antes que aparecessem no porto? Não daria grande vantagem à marinha? Ao instalar seu novo aparelho no alto da torre de São Marcos, Galileu organizou demonstrações persuasivas e ao vivo. Vários cavalheiros e senadores, mais de uma vez, subiram as escadas das torres de sinos mais altas de Veneza. De lá observaram embarcações tão distantes no mar que não poderiam ser vistas ao olho nu, a não ser usando o meu pequeno telescópio. Dentro do Senado de Veneza partiu um elegante pedido para Galileu fornecer pequenos telescópios para o arsenal. Galileu recebeu um generoso salário vitalício por seu serviço à república. Era cientista e também se autopromovia. Até aquele momento, seu futuro parecia brilhante. Mas logo, seu telescópio daria início a uma controvérsia que ameaçaria destruir seu Criador. A filha de Galileu tinha apenas nove anos de idade em uma noite de novembro de 1609. Foi a noite em que Galileu apontou seu novo telescópio pela primeira vez para a Lua, que se punha atrás das colinas de Pádua e começou a esboçar o que ele observava. Foi o início de oito semanas de noites em claro em seu pequeno quintal. Repentinamente, transformado no primeiro observatório astronômico do mundo. Pelas minhas observações, fui levado a crer que a superfície da Lua não é lisa, não é uniforme, como muitos filósofos acreditam que ela e outros corpos celestes sejam. Mas é sim, desigual, acidentada e cheia de cavidades e proeminências, tendo assim como a face da Terra relevos de cadeias de montanhas e vales profundos. A Lua que Galileu via era parecida com a Terra e ele desenhou seus traços com detalhes parecidos com os da Terra. Se a superfície de um corpo celeste se assemelhava à Terra, talvez os céus e a Terra não fossem tão diferentes como todos achavam. Galileu observou a Lua em uma série de fases e parece que fez algumas adaptações no seu instrumento. E então, a partir daí, ele começou a explorar os planetas. Júpiter estava na posição mais favorável para ser observado. Estava mais perto da Terra naquele momento em particular. E quando Galileu olhava para Júpiter, ele via três estrelinhas muito brilhantes e visíveis a olho nu alinhadas com Júpiter. E ele comentou isso. Não tinha ideia do que era. Ou quer dizer, ele pensou que fosse o que chamam de estrelas fixas. Ou seja, o que chamamos de estrelas. Mas então, já que tinha uma configuração tão incrível, ele voltou a elas na noite seguinte. E, bom, ainda havia três estrelas. Mas sua posição em relação a Júpiter tinha mudado. E então, em uma semana, ele percebeu que o que temos aqui são luas de Júpiter. Como a lua gira em torno da Terra, essas luas giram em volta de Júpiter. E elas são quatro. Quatro planetas nunca vistos desde o começo do mundo até o momento presente. Essas estrelinhas errantes fazem suas jornadas em volta do planeta Júpiter com uma velocidade maravilhosa e com movimentos diferentes entre si, como crianças da mesma família. Em pouco mais de uma semana, Galileu tinha descoberto os primeiros novos corpos astronômicos desde os tempos antigos. Essa descoberta ia de encontro à crença comum de que os céus giravam em torno da Terra. No fim, isso o levaria a desafiar o dogma da igreja. Mas, no momento, Galileu estava eufórico. Ele se apressou a imprimir porque sabia que podia ser roubado. Na descoberta da primeira observação dos satélites de Júpiter, até ele perceber que era o Luas, 7 de janeiro a 15 de janeiro, ele estava no prelo em 12 de março e o livro foi lançado. Sidereus Núncios, o mensageiro das estrelas, foi um anúncio entusiasmado da astronomia telescópica. A primeira edição acabou em poucos dias e a notícia se espalhou em toda a Europa sobre Galileu e seu incrível telescópio. Galileu tornou-se defensor de uma nova astronomia e da observação científica. Mas, conforme sua fama se espalhava, também se espalhava sua reputação de arrogância. Senhor, sua ignorância de astronomia me confunde. Acho que, se cuspisse no chão, veria uma nova estrela no brilho da sua própria saliva. Enquanto o senhor, my lord, fico espantado que persista em tentar me provar com o testemunho de especialistas, uma coisa que eu posso perfeitamente descobrir sozinho com uma simples experiência. Testemunhas são úteis, é claro, em questões difíceis do passado. Um juiz pode, por exemplo, chamar uma testemunha para confirmar se Giovanni foi esfaqueado ou não. Mas ele não vai chamar uma testemunha para confirmar se Giovanni foi esfaqueado quando tem o ferimento diante dele. Não compreende? Ele pode ver com os próprios olhos. A modéstia nunca foi o ponto forte do jovem professor. Sou grato a Deus por ter me concedido a graça de ser o primeiro observador de uma coisa admirável que ficou escondida todas essas eras. Tornando o invisível agora visível, o telescópio estava começando a revolucionar a astronomia. Desde tempos antigos, os astrônomos tentavam explicar os movimentos observados dos corpos celestes, supondo que eles eram ligados a esferas de cristal transparente, girando esfera dentro de esfera. O astrônomo grego Ptolomeu elaborou muito bem o sistema em grandes detalhes para explicar os movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas. Tudo isso podia ser visto a olho nu. No centro do intrincado sistema de Ptolomeu estava a Terra, sólida e estática. O sistema de Ptolomeu era repleto de aparelhos geométricos engenhosos. Ele tornava possível que as pessoas verificassem onde os planetas deviam estar. E, na verdade, isso era útil, digamos, para a astrologia. Era útil se você queria saber onde as coisas estavam no céu. Mas não era perfeito. 60 anos antes do telescópio, um cônigo polonês, Nicolau Copérnico, percebeu que os cálculos necessários para se prever a posição dos planetas no céu seriam simplificados se ele supusesse que o Sol e não a Terra estava no centro do universo. Copérnico descreveu o Sol como se estivesse em um trono real, governando os planetas que giravam em volta dele. esteticamente era um sistema maravilhoso. Por décadas, depois de seu livro, muitos astrônomos simplesmente se abstiveram de julgar. O motivo era que não havia provas observadas de que a Terra se movia. Na verdade, parecia quase bobagem dizer que a Terra se movia. No sistema de Copérnico, a Terra nunca estava parada. Tinha dois movimentos distintos. Movia-se em volta do Sol a cada ano e girava em volta do próprio eixo uma vez a cada ano. Copérnico ficou meio relutante até para publicar seu sistema, porque ele achava que haveria muitas críticas. O que Copérnico sugeriu fez dele motivo de riso em toda a Europa, porque ele dizia que aqui está a Terra. Ela está girando em uma velocidade de cerca de 1.100 a 1.200 km por hora. Ela gira em torno do próprio eixo e, além disso, gira em torno do Sol a 50 km por segundo. Então, eles estavam dizendo isso é totalmente ridículo. Olhem, o chão é tão sólido quanto podem ver. É claro que a Terra não está se movendo, é óbvio. Se estivesse, todas as coisas estariam voando para fora dela. Os campanários das igrejas cairiam, as aves não conseguiriam acompanhar, as nuvens desapareceriam ao se pôr no horizonte e coisas assim. Galileu já tinha lido Copérnico e já suspeitava que o sistema de Copérnico estava correto, mas, mesmo com seu telescópio, ele não via um meio de provar que a Terra se movia em volta do Sol. Primeiro, ele mesmo voltaria à Toscana, sua terra natal. Florença, a capital da Toscana, exercia uma grande atração no jovem astro em ascensão. Nobre lar de Dante e Michelangelo, Florença era governada há séculos pela família Médici. Fonte de grande riqueza e poder, a família dominava os bancos e o comércio e era influente nas questões da igreja. O brasão dos Médici adornava palácios em toda a cidade. Para Galileu, não poderia haver maior honra do que ter como patrono o Duque Cosimo de Médici. Galileu procurava a ascensão social e, diversas vezes, ele tentou obter o apoio dos Médici. E aqui, ele vê sua oportunidade. O Grão Duque da Toscana é um de quatro irmãos. Galileu descobriu quatro luas em volta de Júpiter. Com sagacidade, ele quer dar o nome dos patronos Médici a elas. Uma cópia do Mensageiro das Estrelas, o melhor telescópio de Galileu e um pedido pessoal são despachados para a Florença. Depende de nosso soberano se vou passar o resto de meus dias aqui em Veneza ou se vou retornar à Florença. Se tiver de retornar, desejo que Sua Alteza me conceda uma licença, sem que eu tenha de me ocupar em lecionar. Finalmente, desejo de Sua Alteza que, além do título de matemático, seja anexado o título de filósofo. Galileu diz que sua posição está ruim em Pádua. Ele não tem tempo de pesquisar e é muito solicitado por alunos. Na verdade, gostaria muito de servir a um grande governante e fazer suas pesquisas. Poucas semanas depois, uma carta foi enviada pelo escritório dos Médici no Palácio dell'Uffizzi, convidando o Galileu para participar da corte dos Médici como matemático e filósofo. Aqui, ele estaria no centro da vida social e intelectual de Florença. Os florentinos eram conhecidos por discutir sobre tudo, por terem discussões acaloradas e era isso que Galileu queria. E ele conquistava enorme atenção e tinha mais status ainda por estar ligado à corte do grão-duque. E alguns amigos de Galileu alertaram que ele não estaria tão seguro com suas ideias radicais em Toscana, que Veneza tinha mais senso de independência do Papa do que a Toscana. Os Médici eram ricos e cultos, mas também estavam em dívida com Roma. Com fortes laços com o Vaticano, a família tinha produzido muitos papas e cardeais. Talvez não soubessem das dificuldades que seu novo filósofo traria para si mesmo. deixando para trás sua amante e seu jovem filho, Galileu colocou sua filha Virgínia e a irmã mais nova, Lívia, no convento de São Mateus em Archetri, nos arredores de Florença. Não era incomum na Itália naquela época colocar moças em um convento por proteção para garantir que permanecessem virgens, embora não houvesse garantias. Mas, como Virgínia era ilegítima, suas chances de se casar eram mais complicadas do que poderiam ter sido. Ela precisaria de um grande dote e de um marido adequado. E Galileu não era um homem rico. Esperava-se que jovens freiras, como Virgínia, se desligassem do mundo exterior, mesmo suas famílias eram mantidas à distância. Ver o que aconteceu com o relacionamento de pai e filha depois que Virgínia fez seus votos nos dá uma sensação de perda terrível, quase uma morte em vida. Há uma barreira física entre eles e que, no entanto, mais uma vez pretere o tremendo orgulho da típica família italiana católica da época de ter no clero alguém da família, uma freira. Você estava colocando aquela criança a serviço de Deus. E o que poderia ser mais importante? Não vou dizer que colocar as filhas no convento tenha sido um ato de fé da parte dele. Na verdade, foi uma saída para o que fazer com elas, porque, afinal, a mãe delas tinha sido só sua amante. Elas eram ilegítimas, portanto, era possível que nunca se casassem. então o que fazer? Elas sustentava, mas não com muita abundância. Ao longo de 20 anos, a filha Virgínia escreveu dezenas de cartas particulares ao pai dentro das paredes do convento. Os servos de Galileu levavam as cartas em cestas de comida ou roupas. Muitas das cartas de Virgínia sobreviveram, embora todas as respostas de seu pai tenham-se perdido. Suas cartas sugerem um elo duradouro entre os dois, apesar das duras condições da vida no convento. Ilustre, Senhor Pai, meu quarto está terrivelmente frio agora e não sei como serei capaz de suportar isso, Senhor, a menos que me ajude me cedendo uma de suas cobertas, uma de que não precise mais. Estou devolvendo o resto de seus colarinhos que eu já costurei. Rogo ao Senhor que lhe conceda o maior bem-estar possível. De São Mateu em Arthetre, sua amorosa filha. Em contraste com a vida da filha, Galileu estava ficando mais à vontade e teve segurança o bastante para se arriscar, mesmo na atmosfera doutrinária de Florença. Galileu adotou a opinião de que Copérnico estava certo. O Sol, não a Terra, era o centro do nosso sistema planetário. Meses se passaram enquanto ele lutava para ter um meio de provar isso. para ele, a comprovação era a marca da ciência. Para uma coisa contar com uma afirmação científica tinha de ser comprovada, tinha de provar conclusivamente que era o caso. Qualquer coisa sem comprovação era chamada de conjectura ou opinião. Enquanto ele buscava uma comprovação, chegou uma carta de um de seus seguidores, Benedetto Castelli, sugerindo que o planeta Vênus podia ter a resposta. Meu caro Galileu, se Copérnico está correto e Vênus gira em torno do Sol em vez de girar em torno da Terra, está claro que ele poderia ser visto assim como as fases da Lua, às vezes crescente, às vezes não. Rogo que me diga se, com seus maravilhosos telescópios, percebeu tal aparência. A olho nu, Vênus era só um ponto de luz, mas através do seu telescópio, Galileu viu o planeta como um disco. Em um período de meses, Vênus mudou de um pequeno disco para um maior, crescente. Galileu imediatamente compreendeu que em um sistema em que o Sol está no centro, esse crescente apareceria como Vênus, circulando em uma órbita entre o Sol e a Terra. Vênus deve estar girando em torno do Sol e não da Terra. Por absoluta necessidade, aceitei a teoria de Copérnico de que Vênus gira em torno do Sol como todos os planetas, inclusive a Terra. Não temos mais de suportar qualquer argumento, embora débil, de pessoas cuja filosofia tinha sido muito abalada por essa nova disposição do universo. Mas a discussão estava apenas começando e Galileu julgou muito mal a oposição. Padres oportunistas de Florença anunciavam de seus púlpitos que Galileu estava emitindo ideias novas e perigosas. Um coro de acadêmicos invejosos ofendidos pela arrogância de Galileu uniu-se ao clamor. Galileu contava que seus patronos, os Médici, o defendessem. Mas essa defesa começou a falhar quando a mãe do grão-duque Cosimo começou a ter dúvidas. Um dos jovens protegidos de Galileu estava dando aulas de matemática e astronomia, Benedetto Castelli, quando foi convidado para uma das reuniões de intelectuais que a mãe que a mãe de Cosimo, a granduquesa Cristina, costumava fazer. E então, a conversa girou em torno desses satélites de Júpiter. Galileu tinha dado nomes da família Médici para as luas de Júpiter, mas a granduquesa questionava sua autenticidade. São reais? Ah, sim, disse Castelli. Até os jesuítas em Roma já confirmaram isso. E então, ela mudou de assunto, ela disse, e quanto a Copérnico e quanto a Josué e a batalha de Gibeão quando ele ordena que o sol e não a terra fique parado? No livro de Josué, o Senhor para o movimento do sol permitindo aos israelitas um pouco mais de luz do dia para derrotar os inimigos. Isso e mais meia dúzia de outras passagens bíblicas pareciam sugerir que era o sol que se movia e não a terra. A granduquesa Cristina se preocupava que seu novo filósofo da corte estivesse contradizendo a Bíblia. Galileu respondeu a madame Cristina com uma carta que foi bem além da astronomia. É, eu concordei com a madame Cristina de que a Sagrada Escritura nunca mente. os decretos contidos nela são absolutamente verdadeiros e invioláveis. Mas eu devia acrescentar que embora as escrituras nunca errem, seus intérpretes e comentaristas estão sujeitos a errar em muitas coisas quando se baseiam sempre no significado literal das palavras. Galileu foi sincero quando disse que se a Bíblia parecia dizer uma coisa diferente da ciência, então você havia interpretado mal a Bíblia. acredito que a Sagrada Escritura exista para convencer os homens das verdades necessárias para a salvação. Mas não é necessário que o mesmo Deus que nos deu nossa fala e nossos sentidos, nossos intelectos, nos coloque de lado nessas coisas. principalmente no caso da ciência onde não tem a menor menção a Bíblia Sagrada. Se as escrituras sagradas fossem para ensinar astronomia aos homens, por que a deixaram de fora? A carta franca de Galileu para a Madame Cristina que pretendia solucionar as discrepâncias entre ciência e Bíblia chegou a ser vista como uma agressão à própria Bíblia. E essa carta circulou. E padres locais a leram e ficaram indignados. Enviaram cópias para Roma e eles disseram para as pessoas da Inquisição investiguem Galileu, façam alguma coisa, esse sujeito é um herége. Galileu com certeza sabia o que podia acontecer com heréges quando os cardeais da oposição se organizavam para purificar a sociedade ao combater a heresia. Muito do seu trabalho era a proibição de livros, mas a Inquisição também tinha poderes, tanto de tortura quanto de execução. Os calabouços de Roma tinham visto o fim de muitos heréges, inclusive do infame Giordano Bruno, padre caído e diletante de ciências ocultas. Para a Inquisição, medidas extremas eram justificadas. Fosse qual fosse a dor aplicada para salvar a alma de um herége, não era nada comparado à dor da danação eterna. Uma das coisas que o papado quer mostrar a uma Europa unida, acima de tudo aos católicos, é que não há tolerância com os dissidentes. Os dissidentes serão expulsos e punidos. Um herége escocês é queimado na fogueira com uma veste de breu para que ele queime com mais intensidade. E Bruno foi queimado vivo, o que é bem comum. A maioria das pessoas é queimada depois de morta. É um de toda uma série de pessoas que serão condenadas a morte como um meio de mostrar que a ortodoxia será aplicada. Giordano Bruno era um padre e um charlatã da nova era que negava a divindade de Cristo. Mas, como Galileu, ele tinha descrito uma visão do universo em que a terra girava em torno do sol. Há muitas visões diferentes de quanto o paralelo de Bruno pesou para Galileu, sem dúvida. Deve ter tido alguma influência. É claro que ele percebeu o que aconteceu com Bruno. Acho, duvido que ele tenha se achado em perigo de sofrer aquilo, mas, ao mesmo tempo, no fundo, havia aquela ameaça se agigantando. Se ele desafiasse a Inquisição, poderia sofrer punições severas. Por trás da execução de Bruno estava o maior inquisidor de Roma, o Martelo dos Hereges, cardeal Roberto Belarmino. Agora, anos depois, esse mesmo cardeal Belarmino estava recebendo informes sobre Galileu. Teólogos da igreja estavam alertas às possíveis implicações do que Galileu estava fazendo. E havia um registro de Galileu crescendo vagarosamente em Roma, na Inquisição. E, à medida que esses rumores vindos das camadas mais baixas do clero em Floressa ficavam cada vez mais altos em Roma, Galileu vai para Roma tentar argumentar seu caso. Eu decidi me apresentar abertamente, sozinho, no teatro do mundo, para testemunhar a sóbria verdade. Acredito que bons filósofos, como águias, voam sozinhos, não em bandos, como os estorninhos. queria que as pessoas compreendessem que a natureza, além de lhes dar olhos para verem suas obras, lhes dá cérebros para que sejam capazes de compreender galileus. Galileu viajou até Roma no inverno de 1616. Como membro da corte dos Médici, ele se tornou convidado do embaixador da Toscana na palaciana Vila Médici. No alto de uma colina com vista para a cidade de sua sacada, Galileu podia ver os domos do Vaticano enquanto aguardava ansiosamente seu encontro com o inquisidor cardeal Belarmino. Galileu tendia a superestimar seus próprios poderes de persuasão. Ele achava então que se pudesse ir a Roma e conversar com alguns da hierarquia poderia facilmente persuadi-los de permanecerem abertos à questão a terra se move mesmo ou a terra é fixa. Os teólogos ouviram Galileu apresentar com segurança o caso de Copérnico. Galileu é totalmente engajado com a teoria de Copérnico e não podemos ver a igreja lá como um monólito. E ele vai ver os bispos os cardeais e teólogos e defende seu caso. É claro com muita paixão. Contudo o embaixador dos Médici no Vaticano está escrevendo para casa. Escutem Galileu precisa se acalmar calar-se e não argumentar tanto no seu caso. em sua carta o embaixador se preocupava que a família Médici pudesse ser levada a uma controvérsia feia. Galileu está envolvido com paixão nessa luta e pode muito bem se envolver em problemas sérios juntamente com qualquer um que apoie sua opinião. Esse negócio não é brincadeira e o homem está ficando aqui sob nossa proteção. ele achava que podia convencer os teólogos de mente mais aberta em Roma dos méritos da doutrina de Copérnico. Ele também achava que podia convencê-los de que antes de mais nada a questão da astronomia não era uma questão para teólogos e então mesmo embora ele devesse saber muito bem dos poderes e perigos de se opor à Inquisição evidentemente achou que seus próprios poderes de persuasão eram tais que ele poderia convencê-los da sua opinião. Mas assim que ele começou a explicar o sistema de Copérnico também emitiu sinais de alarme e os conservadores da igreja católica decidiram que alguma coisa tinha que ser feita. Na verdade Galileu deu boas-vindas à chance de apresentar seu caso ao cardeal Belarmino. Ele ouvira dizer que Belarmino se interessava por astronomia e era fascinado pelo telescópio. O próprio Belarmino que começou o interessado em ciência à medida que progredia em ciências percebeu que havia uma série de aspectos na descoberta científica que ameaçavam a ortodoxia como ele havia e percebeu que a ciência poderia interferir na sua teologia. Então naquele ponto decidiu encerrar suas investigações científicas e ele fez uma escolha muito pessoal ao optar pela devoção em vez da curiosidade científica que eu acho que nunca tem uma solução completamente satisfatória e isso pode explicar um pouco de sua virulência em perseguir o que ele percebe como heresia científica. O devoto cardeal belarmino tinha consentido em queimar homens vivos mas ele era etéreo e não mundano mesmo as famílias de governantes da Itália consideravam o cardeal um pouco santo demais para Galileu contando com a influência dos seus patronos médicos e a devoção incorruptível do cardeal não era uma notícia boa mas Galileu nem teve chance de convencer belarmino três dias antes de seu encontro planejado com o cardeal o santo ofício da inquisição reuniu-se no colégio romano para votar as teorias de Copérnico os teólogos se envolveram e deram sua opinião profissional sobre a questão e essa opinião profissional é que a proposta de que o sol é o centro do mundo e de que a terra gira em torno do sol são propostas segundo as escrituras hereges a votação foi de 11 a 0 a hipótese de que a terra se movia era tola e absurda a crença de o sol ser o centro do mundo era uma questão de heresia formal o cardeal belarmino usaria seu encontro com Galileu para entregar o édito Galileu será instruído formalmente a não defender a posição de Copérnico e mais na decisão afirma-se que se Galileu recusar-se a obedecer vai ser silenciado Galileu é forçado a se voltar contra Copérnico cujo trabalho é adicionado ao índex de livros proibidos quando os teólogos simplesmente pensavam em proibir o livro de Copérnico eu o defendi então aqueles escoltos cavalheiros proibiram mesmo o trabalho declarando que suas opiniões eram falsas e contrárias à escritura sabendo como eu que isso sempre nos obriga a aceitar as decisões das autoridades guiadas por uma compreensão mais elevada do que meu humilde cérebro jamais poderia ter eu declaro minha defesa anterior como um conceito meramente poético um sonho uma fantasia minha é simples os quimera galileu estava certo de que podia fazer a igreja aceitar sua nova astronomia mas em vez disso a situação tinha ficado muito pior com uma assinatura a igreja tinha banido Copérnico e por enquanto havia calado o maior cientista da Itália se havia uma luta entre religião e ciência a religião vencera o primeiro round poucos meses depois da colisão de galileu com a igreja sua filha mais velha abraçou um de seus mais antigos rituais renunciou a suas posses terrenas entregou seu nome Virgínia e escolheu para si o nome de Maria Celeste por tradição um nome sussurrado para ela por Deus você entrega sua vida a nossa senhora mãe de Jesus Cristo sim eu o entrego acho que ela escolheu o nome Maria Celeste porque ela era muito interessada nas estrelas é claro que não é um nome absurdo para uma freira poderia ter sido escolhido totalmente em um contexto religioso e ainda assim faria sentido mas ela era tão inteligente que sinto que é certo que essa foi a intenção dela aqui está tua serva nossa irmã eu sou Maria Celeste para a glória de Deus e serei fiel a esta família religiosa em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém embora embora suas vidas fossem difíceis muitas das jovens inteligentes escolhiam mesmo o convento porque sabiam que seria um lugar onde poderiam pensar e escrever e elas teriam mais status na sociedade do que poderiam ter mesmo como mulheres casadas e com filhos galileu era um bom católico e não tinha interesse em combater a igreja o que ele queria mesmo desde o começo de seu apoio público a Copérnico era levar a igreja a uma compreensão da teoria e da total falta de ameaça que essa teoria representava para a igreja se a igreja assumisse uma atitude defensiva sobre uma coisa que parecia ter uma boa chance de ser verdade a igreja enfrentaria o constrangimento galileu expressou sua frustração em cartas francas para seus amigos e colaboradores banir Copérnico quando sua doutrina é reforçada diariamente com muitas observações novas me parece ser uma contravenção da verdade escondendo e suprimindo-a quando ela está clara e simplesmente revelada apesar dos avanços de Copérnico mesmo mesmo quando suas teorias estão envoltas em mistérios tão sublimes e conceitos tão profundos que centenas das mentes mais capazes não os compreenderam o cardeal Belarmino pode ter fechado a porta para Copérnico mas sua filosofia deixou uma pequena fresta para Galileu entrar o cardeal Belarmino tinha argumentado que a igreja pode mudar de opinião mas só se houver prova real de que a terra gira em torno do sol a igreja não aceitava a afirmação de Galileu de que as fases de Vênus provavam que o sol era o centro do universo então ele começou a procurar provas físicas de que a terra estava se movendo desde sua juventude em Veneza quando o nível da água podia subir ou descer muitos centímetros por dia Galileu tinha desenvolvido um interesse pelas marés assim como a água se move para frente e para trás em um recipiente em movimento Galileu raciocinou que a terra como um recipiente gigante girando em torno do seu eixo poderia fazer as marés subirem e descerem duas vezes ao dia ele acreditava que o movimento de maré um corpo de água como o Mediterrâneo poderia oferecer provas de que a terra se movia fazer a água contida na bacia do Mediterrâneo se comportar como o faz está além da minha imaginação e talvez da de qualquer outro que se aprofunde um pouco mais nessas reflexões alguns dizem que Aristóteles depois de observar as marés por um longo tempo de alguns penhascos mergulhou no mar em um acesso de desespero e destruiu sua vida por causa desse mistério até esse ponto ele tinha sido ousado em 1616 ele fez circular entre alguns cardeais um tratado sobre as marés no qual ele argumentava que essa era uma prova real física de que a terra se movia ele pensa com entusiasmo com paixão que essa é a chave para provar para demonstrar os movimentos da terra observando os movimentos das marés agora sabemos que isso é incorreto mas ele pensou que era a resposta pela primeira vez a intuição de Galileu falhou embora um elo entre as marés e as fases da lua houvesse sido observado durante séculos Galileu rejeitou a ideia para ele a sugestão de que a lua podia influenciar os acontecimentos na terra era assunto de astrologia ou ocultismo a busca de provas físicas da rotação da terra levaria mais 200 anos eu não sei que bela expressão é essa tão cândida em sua sinceridade é melhor do que as explicações ocultas oferecidas por certos filósofos as pessoas que podem raciocinar bem são em número muito menor do que as que podem raciocinar mal se raciocinar fosse como atirar pedras vários pensadores poderiam ser melhores do que um mas o raciocínio não é como atirar pedras é como é como correr onde um único corcel bárbaro galopando ultrapassa facilmente uma carroça puxada por 100 cavalos se se como um corcel a galope a terra estiver se movendo pelo espaço por que não podemos sentir o movimento galileu ateve-se ao paradoxo de que a terra poderia girar rapidamente sobre seu eixo originando o dia e a noite sem as pessoas sentirem o movimento o que é muito empolgante em galileu e a gente vê exatamente o mesmo em einstein também é a forma como ele descobria o que parecia ser totalmente impossível ele disse nós temos a evidência incrivelmente forte de que a terra não se move tudo o que nossos sentidos nos dizem é que a terra não se move e no entanto copérnico tem argumentos muito fortes da astronomia para sugerir que a terra se move então galileu diz isso realmente deve nos dizer alguma coisa muito profunda sobre como a natureza funciona então ele pensou em uma experiência intrigante usou um cavalo para representar o movimento da terra se o cavaleiro deixasse cair uma bola enquanto estivesse parado a bola é claro cairia direto tocando o solo ao lado do cavalo mas o que aconteceria se o mesmo cavaleiro deixasse cair a bola com o cavalo galopando na experiência de galileu o movimento para a frente do cavalo seria comunicado a bola pela mão do cavaleiro ao ser largada a bola continuaria a se mover para a frente e ainda assim cairia ao lado do cavalo assim como fez quando o cavalo estava parado para galileu quando o cavalo e a bola compartilharam o mesmo movimento era como se o movimento não existisse se a terra estivesse se movendo seríamos levados com ela sem consciência do seu movimento existe um tipo de princípio de relatividade onde se você estiver se movendo com a terra tudo compartilha o mesmo movimento não só a terra está se movendo mas eu compartilho desse movimento também e portanto está tudo escondido é provável que tenha sido a primeira experiência de pensamento realmente grande da física na verdade ele estava tão confiante no resultado que nem se deu ao trabalho de fazer a experiência para provar que estava certo apesar dos problemas com a igreja galileu ainda tinha o apoio dos Médici ele se mudou para perto da filha em uma vila na encosta da colina nos arredores de Florença Florença é uma cidade cercada de colinas e Archetri como os outros é um lugar onde as famílias abastadas de Florença tinham suas filas e também havia casas de favelas normais havia conventos e era relativamente difícil ir para a cidade e quando a filha de Galileu estava em um convento bem próximo lá embaixo ela encontrou para o pai um local ao lado do convento onde ele tinha campos tinha azeite de oliva a filha disse a ele que estava produzindo vinho mas que ele não devia beber demais Maria Celeste é realmente extraordinária ela ela vive em um claustro é isolada do mundo e no entanto ainda tem as mãos em tudo o mercado imobiliário os alimentos os pequenos favores a lavanderia ela nunca perdeu o sentido de ser uma filha italiana zelosa o velho Galileu queixava-se constantemente de doenças terríveis acho que esse ar rarefeito e frio de Florença é muito cruel para para minha cabeça e para todo o resto do meu corpo constipação descarga de sangue gripes nos últimos três meses estou em tal estado de desespero estou praticamente confinado a meu quarto não a minha cama sem o benefício nem de sono e nem de descanso de algum modo todas as necessidades de Galileu suas doenças seus interesses eram conhecidos da sua filha por trás das paredes de seu convento ilustríssimo senhor pai por favor não se esqueça da grave condição em que se encontra e tenha um pouco mais de amor por si mesmo do que pelo jardim nesse período de quaresma faça esse único sacrifício pelo menos por mim prive-se por um tempo do prazer do jardim sacrifício e exaustão eram condições que a irmã Maria Celeste conhecia bem o convento onde Virgínia se tornou Maria Celeste era particularmente pobre sendo um convento das pobres claras era é lógico comprometido com a pobreza era seu modo de vida o modo de vida escolhido então esperava-se que tivessem pouco o que comer que passassem frio no inverno e experimentassem dificuldades todos os dias em todos os momentos senhor eu lhe garanto que nunca fico incomodada pelo tédio mas antes pela fome provocada creio eu pelo frio do meu estômago que não recebe o total complemento de sono que exige só lhe digo isso para me desculpar pela aparência casual da minha carta por ter sido forçada a largar e depois retomar minha caneta mais de uma vez antes de poder completá-la Maria Celeste tem uma personalidade brilhante ela está em um lugar sombrio tem pelo menos uma freira que tenta se suicidar nesse convento e no entanto Maria Celeste sempre tem uma forma de ver o propósito mais elevado o bem maior que nunca falha tal submissão tão encantadora para com a fé não era um caminho que Galileu seguiria ele jamais poderia seguir o exemplo de obediência da filha à igreja nem mesmo sob os olhos vigilantes da inquisição a igreja ensinava que todos os corpos celestes eram imutáveis e imaculados mas o telescópio de Galileu continuava a revelar um cosmo bem diferente da verdade aceita oficialmente mesmo na superfície brilhante do sol Galileu observou pontos escuros que ele denominou manchas solares ele não poderia saber que as manchas na verdade eram tempestades magnéticas mas ele as descreveu de uma forma impressionantemente precisa as manchas solares são geradas e desaparecem em períodos maiores e menores algumas se condensam e outras se expandem muito de um dia para o outro elas mudam de forma e algumas são bem irregulares elas devem ser enormes em massa estando sobre o sol ou muito perto dele Galileu entra em uma discussão com um jesuíta alemão matemático chamado Christoph Schneider sobre a natureza das manchas solares o alemão defende que as manchas são na verdade pequenos satélites que orbitam em torno do sol enquanto que Galileu argumenta que essas manchas na verdade ou estão na superfície do sol ou muito próximas a ele e que talvez seja um tipo de nuvem se o jesuíta estivesse certo e as manchas fossem satélites independentes então a superfície do sol permaneceria imaculada como exigia a doutrina as manchas solares tem uma aparência muito irregular e se você consegue apresentar isso visualmente então o argumento de que são satélites do sol se torna absurdo e então Galileu planejou com muito cuidado a publicação de suas cartas sobre as manchas solares todas são orientadas adequadamente de modo que você pode vê-las de um dia para o outro nascerem no sol e morrerem lá de repente no meio do sol aparece um dia uma mancha pequena e no dia seguinte ela cresce e depois cresce mais ainda e depois vagarosamente ela vai para a beirada fica claro que a mancha no sol com forma tão irregular que não podem ser satélites tem um ensaio visual no qual você tem visões ininterruptas de manchas solares Galileu produziu uma série de registros das mudanças diárias dessas manchas solares os movimentos contínuos das manchas sugeriam que o sol pode realmente girar em torno do seu eixo a evidência visual é aceita tanto pelos simpatizantes de copérnico quanto pelas pessoas que ainda acreditam que a terra é o centro do universo mas é a interpretação dessa evidência e cada vez mais você vê os astrônomos conservadores então indo além dos limites porque se você pode dizer que eles são satélites do sol ainda pode dizer que o sol é perfeito Galileu sabia que seus adversários estavam errados não importava se o matemático jesuíta desejava que o sol fosse imaculado Galileu tinha demonstrado manchas reais na superfície do sol real sete anos depois de a inquisição ter banido Copérnico Galileu recebeu a notícia de que um novo papa tinha subido ao trono de São Pedro o colegiado de cardeais tinha escolhido um membro de uma família proeminente da Toscana um homem que Galileu realmente considerava um amigo Mateo Barberini se tornaria o papa Urbano VIII Urbano VIII é uma escolha interessante para ser papa naquele momento ele é membro da família Barberini e uma piada dizia o que os bárbaros não sequeram de homos Barberini o fizeram seu brasão quando ele era um jovem prelado tinha três moscas e as moscas tornaram-se cada vez mais indignas para alguém que tinha alcançado um posto tão alto na igreja então a certa altura as moscas foram mudadas para abelhas operárias e portanto Maffeo Barberini torna-se a personificação do indivíduo trabalhador e produtivo tudo o que você vê que é sinal da bela Roma da Renascença começou continuou ou se inspirou pelo que Urbano VIII fez no fim da Via Vêneto há uma fonte com três abelhas Barberini para lembrá-lo qual Papa lhe deu essa fonte de água e também para lembrá-lo de que você não deve ficar vadiando em volta da fonte deve fazer como a abelha e produzir mel o novo Papa era grande fã de Galileu ele tinha escrito poemas para Galileu e de repente a situação pareceu muito diferente do que era em 1616 quando a novidade da elevação de Urbano VIII chegou ao convento Maria Celeste esperou que o silêncio do seu pai nas mãos da igreja acabasse Galileu compartilhou em segredo uma carta que recebeu de seu velho amigo o Papa papai a felicidade que senti devido a carta escrita para o Senhor pelo sumo pontífice foi indescritível a carta demonstra claramente o afeto que esse grande homem tem pelo Senhor já li e reli a carta exultando em particular e aqui eu a devolvo como insiste sem tê-la mostrado a ninguém Galileu fez a difícil viagem de duas semanas para Roma especialmente para se encontrar com o Papa Urbano VIII os dois velhos amigos tiveram uma série de conversas enquanto passeavam pelos jardins do Vaticano o Papa e Galileu caminharam pelos jardins do Vaticano conversando sobre várias coisas e é claro uma das coisas sobre a qual falaram foi se Galileu podia ou não publicar a teoria de Copérnico e o Papa disse a ele que desde que se limitasse a falar sobre ela hipoteticamente não haveria problema então agora com 60 anos ele se dedicou a seu novo livro o Papa tinha dado licença para Galileu embarcar no que ele esperava ser seu trabalho mais importante escrevendo em italiano não em latim exibindo sua evidência mais persuasiva em um estilo inteligente popular Galileu buscou entreter e conquistar todos os que o lessem para a visão do mundo de Copérnico as cartas de Maria Celeste sugerem que seu pai permitiu que ela lesse seu manuscrito inacabado parece haver um interesse genuíno pelo trabalho dele por parte dela é claro que ela se diminui ela sempre diz eu adoraria ver o que está escrevendo se acha que posso compreender e é claro que prometo não falar sobre isso com ninguém então eles tinham uma intimidade em relação ao trabalho e possivelmente a coisa mais interessante que surge das cartas é essa forte indicação de que enquanto ele está trabalhando no diálogo o vai e vem de cartas começa a incluir uma coisa chamada cortes que obviamente são pedaços de um manuscrito e parece que é ela que está realmente preparando um manuscrito meses escrevendo acabaram em uma doença que interrompeu seu trabalho depois de cinco anos o fim estava próximo com a graça de Deus estou no caminho certo o livro vai ser bem grande e cheio de novidades que ao escrever em forma de diálogo posso introduzir sem afetação ou esforço se eu conseguir sobreviver a esse inverno vou concluí-lo e publicá-lo imediatamente galileu terminou o seu grande livro na véspera de natal de 1629 ele o chamou de diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo é uma obra prima da retórica galileu explica a nova visão do mundo é um debate sobre o mundo dos sistemas o sol é o centro do universo ou é a terra o centro do universo ele apresenta todas as suas maravilhosas descobertas com o telescópio e você você é simplesmente levado nessa narrativa galileu cria três personagens vivazes nobres de veneza o primeiro personagem o anfitrião promove um debate entre seus dois convidados falantes um dos visitantes fala claramente por copérnico e galileu mas o outro simplício o simplório é um contraste cômico que enuncia as doutrinas da igreja sobre ciência e filosofia galileu obteve a permissão de um censor amigo para publicar seu livro em florença ele sabia que seria muito mais difícil de persuadir os censores de roma despachou um punhado de cópias para o vaticano mas antes que pudesse saber do resultado florença foi acometida por uma terrível catástrofe em 1630 a peste bubônica atingiu toda a toscana em questão de semanas seis mil florentinos estavam mortos e galileu perdeu contato com roma todas as noites enquanto a cidade se escondia atrás de portas fechadas carroças recolhiam os corpos médicos vagavam pelas ruas com máscaras recheadas de palha para protegê-los do contágio um surto de peste bubônica atinge toda a Itália e de forma intensa na toscana e por causa do desenvolvimento da ciência há alguma ideia de que o contágio seja um motivo então há tentativas do grande duque da toscana que é um sistema de governo bem centralizado de fazer quarentenas quase sempre considerando desumano interditar as casas das pessoas é vamos fechar essa casa os governantes da toscana não conseguiam se decidir se confiavam na quarentena ou no poder da oração só para garantir tentavam os dois uma procissão da madonna de impruneta pela cidade é uma forma de invocar o auxílio divino e é claro de ter uma procissão religiosa que de certo modo milita contra o efeito da quarentena espera-se que a fé supere o que parece uma lei da natureza o magistrado da saúde pública pediu o auxílio do convento de maria celeste rezar para o resto do mundo realmente tinha importância e as freiras sabiam disso e na verdade durante a peste elas tinham a função específica de orar duas de cada vez durante quarenta dias ininterruptos e essa era considerada uma das intervenções mais ativas que podiam ser feitas contra a peste maria celeste maria celeste se preocupava com seu pai ancião como boticária do convento ela preparou uma medicação para ele esperando defendê-lo da infecção tenha fé nesse remédio senhor ele é feito com mel tome uma vez de manhã uma dose do tamanho aproximado de uma noz seguida de um gole de vinho grego o magistrado da saúde alega que ele dá uma defesa maravilhosa por favor use toda a cautela possível para se defender do perigo lavar os lençóis em vinagre fervente era visto como uma medida de defesa embora ninguém soubesse o motivo o isolamento das freiras no claustro tornou-se um benefício e a infecção não as atingiu na primavera seguinte a epidemia tinha subsistido o suficiente para limitar a comunicação com o resto da Itália durante meses Galileu não soube nada dos censores romanos será que seu manuscrito havia se perdido na quarentena seu trabalho teria sido roubado o censor florentino tinha endossado o livro mas Galileu precisava da aprovação de Roma o padre me contou mais de uma vez que lhe vieram lágrimas aos olhos enquanto ele lia e reconheceu que deviam me implorar para publicar um livro desses enquanto isso ele fica de lado e a minha vida se desperdiça só quero saber enquanto tiver vida qual é o resultado de todo meu árduo trabalho enquanto Galileu esperava as cópias do seu diálogo passavam em silêncio entre os poderosos clérigos de Roma mas curiosamente o maior admirador de Galileu o papa talvez nem tenha lido os diálogos em vez disso Urbano VIII ouviu rumores rumores de que Galileu tinha posto suas palavras na boca de um tolo rumores de que Galileu não tinha escrito um discurso científico mas uma sátira literária o que Galileu fez foi escrever um grande trabalho de literatura ele o escreveu como um diálogo para ser um trabalho científico mas também literário e esperava que o mais culto cosmopolita e progressista dos papas apreciasse talvez esquecendo temporariamente que no fim dessa linda produção retórica havia uma 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 ofensa digamos um tanto grave no final ele coloca palavras do papa na boca de um simplório que se Deus quisesse fazer o universo de alguma outra forma de qualquer outra forma além de fazê-lo parecer como é agora ele teria feito e portanto nenhum desses argumentos de que o sol é o centro do universo ou a terra pode ser definitivo anos antes quando ele passeou pelos jardins do Vaticano com Galileu o papa teceu o mesmo argumento dizendo que a obra de Deus pode estar além da compreensão humana os conselheiros de Urbano convenceram de que ele tinha sido modelo para o simplício e que estava sendo feito de bobo Urbano ficou muito zangado com o livro e os dois nunca mais se falaram o papa convocou uma comissão especial para estudar o caso de Galileu e olhar o manuscrito e essa comissão recomendou um processo para a inquisição a inquisição enviou um documento para Galileu ordenando que ele aparecesse em Roma em outubro próximo o velho tentou adiar a viagem alegando estado de saúde ruim perto do Natal Galileu recebeu nova ordem para aparecer ele poderia ir voluntariamente ou então acorrentado enquanto ele se preparava para sair de Florença a filha de Galileu buscou prepará-lo para sua aprovação pai eu lhe peço para não pegar a faca desses problemas atuais pelo lado do afiado em vez disso pegue-a pelo lado cego use-a para cortar todas as imperfeições que possa reconhecer em si mesmo e chegue a consciência da vaidade e da falácia de todas as coisas terrenas em Roma Galileu mais uma vez pôde ver o Vaticano das janelas da embaixada da Toscana mas durante meses suas intimações para a inquisição não apareceram a ordem de julgamento finalmente chegou em abril como a maioria desses procedimentos o de Galileu foi conduzido com estrita formalidade e perfeita civilidade Galileu Filho do falecido Vicente o Galilei Florentino setenta anos de idade jura testemunhar a verdade Galileu Galilei por que meios e há quanto tempo veio a Roma o que eu vim a Roma no primeiro domingo da quaresma em uma baca a firme se sabe ou pode adivinhar o motivo de ter sido ordenado a vir aqui imagino que ordenaram a minha presença diante do sagrado ofício para dar conta do meu livro recentemente impresso se esse livro lhe fosse mostrado poderia reconhecê-lo como o seu espero que sim sim se me mostrarem devo reconhecê-lo foi mostrado a ele um livro impresso em Florença no ano de mil seiscentos e trinta e dois com o título de diálogo de Galileu Galilei etc e quando ele o olhou e inspecionou disse conheço esse livro muito bem e o reconheço como meu e reconheço tudo o que ele contém como tendo sido escrito por mim a inquisição limitou o julgamento a duas simples questões o falecido cardeal Belarmino proibiu Galileu de defender Copérnico quando os dois se encontraram dezesseis anos antes e Galileu violou o mandado do cardeal escrevendo esse diálogo que Galileu declare o que o eminente cardeal Belarmino lhe disse quanto a decisão da sagrada congregação do índex em certo dia do ano de mil seiscentos e dezesseis o senhor cardeal Belarmino me informou que a opinião da estabilidade do sol e do movimento da terra foi considerada repugnante para a sagrada escritura eu acredito que o cardeal me notificou que era possível ter a opinião hipoteticamente como Copérnico fez pode explicar o que tem em seu livro que se imagina que tenha sido um motivo para a ordem de ele aparecer diante de nós bem quando eu estava escrevendo o diálogo não o fiz porque defendia que a doutrina de Copérnico fosse verdadeira em vez disso apresentei os motivos astronômicos que poderiam ser adiantados em cada lado do debate e tentei mostrar que que nenhum lado do argumento tem força conclusiva que favoreça uma opinião a outra eu não defendo e desde a determinação do cardeal Pelarmino não tenho defendido a opinião condenada todos os que leem o diálogo podem ver que a defesa de Copérnico foi de longe o argumento mais forte do livro o personagem simplício ao dizer as palavras de Urbano oitavo era realmente mais satírico do que a ciência Galileu foi forçado a uma posição de falsa humildade e humildade nunca foi o seu estilo com respeito ao tribunal eu recentemente reli os meus diálogos depois de três anos e concordo que em várias partes um leitor ignorante de meus reais propósitos pode supor que diversos argumentos possam sugerir uma real convicção da minha parte o meu erro confesso foi o da ambição a natural inclinação de todos os homens com relação às suas sutilezas de se mostrarem mais habilidosos do que outros homens ao criar argumentos a favor de propostas mesmo que falsas propostas galileu foi encarcerado em uma pequena sala no palácio da inquisição parecia certo que seu diálogo seria proibido a questão agora era que punição galileu receberia rapidamente tudo se reduziu a questões técnicas em 1616 galileu havia concordado em não ensinar nem defender a teoria de copérnico a acusação era que ele havia violado esse acordo e galileu disse não eu não violei o acordo se observarem quando lerem o final do livro vão ver que concluo a favor da igreja e só apresento esses outros argumentos como uma ferramenta de argumentação quem ler o livro não vai concordar a notícia do confinamento de galileu chegou a maria celeste e ela nervosamente enviou uma carta aconselhando cautela sem saber se ela chegaria a seu pai ele estava detido nas salas do santo ofício não dei indícios dessas dificuldades a ninguém querendo manter a notícia desagradável só para mim pai agora é hora de se servir daquela prudência que o senhor deus lhe concedeu o caminho que galileu seguiu até a sala onde ouviu sua sentença passava pela clausura de santa maria sopra minerva as paredes e teto alertavam os hereges do destino que os aguardava as pessoas que conduziam a inquisição esperavam que qualquer um que viesse à inquisição e visse essas cenas de pessoas que morreram na fé correta percebesse que devia usar a coragem dos mártires para enfrentar seu próprio caso enfrentar sua heresia sinceramente e ir para sua punição com a consciência limpa porque ela foi levada de volta à ortodoxia na manhã de sua sentença galileu foi levado mais uma vez diante da inquisição dessa vez usando as vestes brancas de um penitente nós pronunciamos a sentença declaramos que o senhor galileu galilei por motivo das questões detalhadas nesse julgamento declarou-se no julgamento deste santo ofício veementemente suspeito de heresia ou seja tendo defendido e acreditado em uma doutrina falsa e contrária à escritura de que o sol é o centro do mundo e não se move e que a terra não é o centro do mundo e se move nós o condenamos ao aprisionamento nesse santo ofício à nossa disposição um acordo provavelmente foi feito galileu teve a chance de renunciar a seus erros em vez de passar o resto da vida em um calabouço o velho ajoelhou-se como um ordenado eu galileu filho de vicenso galilei de florença setenta anos de idade ajoelho-me diante do senhor juro que sempre acreditei e acredito agora e com a ajuda de deus sempre acreditarei em em tudo o que é ensinado defendido e pregado pela santa igreja católica eu abjuro com fé sincera e sincero coração eu amaldiçoo e abomino quaisquer erros e heresias que deus me ajude amém o julgamento de galileu terminara esperando na embaixada da toscana ele ficou sem saber durante meses quando teria permissão para voltar para casa o diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo foi adicionado ao índex de livros proibidos ficaria proibido pelos duzentos anos seguintes galileu acreditava que o papa urbano oitavo o protegeria da censura mas o papa não o fez ser papa é diferente de ser cardeal o papa tinha muitas batalhas para travar sendo a mais importante a reforma protestante e lá ele era o chefe da contra reforma católica e urbano realmente foi acusado de não fazer as coisas certas para favorecer a causa católica o papa demonstrou grande interesse no que galileu estava fazendo mas o papa de muitas formas tinha outras preocupações além da ciência urbano oitavo estava diante da guerra dos trinta anos todo o reino está sob a sombra de uma guerra civil horrível cruel que estava dividindo o mundo cristão então quando galileu foi a julgamento o papa não podia se arriscar a defender seu amigo quando ele pessoalmente estava sob tal escrutínio e galileu se tornou superfluo ele sente que pode se dar ao luxo de dar as costas a galileu e acho que galileu não sabia o que estava por vir naquele ponto a toscana não tinha nada além da cultura galileu era a vanguarda do pensamento científico galileu é silenciado pelo papa então é um toscano dando as costas e castigando seu amigo toscano que ele achou que zombou dele no final do seu diálogo então é uma maravilhosa vendeta seis meses depois de seu julgamento chegou a notícia em florença de que galileu finalmente teria permissão para voltar para casa foram necessários os apelos do embaixador da toscana a intervenção da família dos médici e a silenciosa influência de sua própria filha estamos esperando sua chegada com grande ansiedade e nos alegramos de ver como o tempo melhorou para sua viagem senhor minha súbita alegria é muito grande e também inesperada galileu foi para casa mas ficou em prisão domiciliar sem poder ensinar viajar nem visitar sua filha sem permissão ele assinava suas cartas da minha prisão em Archetri ele ficou em prisão domiciliar não podia fazer qualquer movimento sem autorização e também tudo que ele podia ou não podia fazer era ditado pela igreja apenas por ela há poucos anos eu eu quase sempre era recebido por cardeais e príncipes da cidade que queriam ver só por um momento algumas das coisas que eu tinha observado ocasionalmente discursos em latim eram recitados em minha honra o matemático do duque o descobridor de novos planetas eu testemunhei maravilhas desconhecidas pelos antigos filósofos mas agora passo dias estereis que são longos devido a inatividade e no entanto breves se comparados aos anos que se passaram meu único consolo é a memória de antigas amizades das quais tão poucas restam pai nosso que estás no céu galileu recebeu ordens de recitar orações de penitência toda semana embora doente Maria Celeste responsabilizou-se por aliviá-lo deste fardo eu obtive permissão de aliviar sua sentença senhor assumindo para mim a obrigação que o senhor tem de recitar todas as semanas os sete salmos eu já comecei a cumprir essa exigência se eu pudesse também substituir sua punição eu aceitaria uma prisão ainda mais rígida do que essa em que habito se ao fazer isso eu pudesse devolvê-lo à liberdade a liberdade Amém. Amém. Embora suas cartas não insistissem nisso, a condição física de Maria Celeste tinha se debilitado na longa ausência de seu pai. Acho que durante o julgamento de Galileu e detenção após o julgamento, ele estava muito magoado e muito carente para perceber o estado ao qual ela tinha se reduzido. Não estou muito bem, mas agora já estou tão acostumada a pouca saúde que quase nem penso nisso, já que agrada ao Senhor ficar-me testando com uma dorzinha ou outra. Eu agradeço e oro para que ele lhe conceda, Senhor, o maior bem-estar possível. No fim de março, chegou a notícia de que Maria Celeste estava gravemente doente, com febre. Nos dez dias seguintes, Galileu fazia a curta caminhada até o convento, tentando ficar com ela. Mas uma noite, ela sucumbiu à desinteria, deixando o mundo com a idade de 33 anos. Quando Maria Celeste morreu, foi como se uma luz tivesse saído da vida de Galileu. Só quando ele chegou em casa, como relatou, depois, em cartas a vários colegas, mas ele descobriu que ela estava tão enfraquecida, que então acabou sucumbindo a uma doença muito comum, mas que não precisava ter sido fatal. Mas no estado dela, acabou por matá-la. Eu estou cheio de melancolia e tristeza. Tenho horror de mim mesmo. E constantemente ouço minha amada filha me chamar. Maria Celeste ficou, ficou mal de saúde na minha ausência. E ela, ela não, não se cuidou. Vá, adeus. Ela era uma grande mulher, e de mente rara. De bondade singular. E tinha um carinho muito grande por mim. Dúzias de cartas pessoais de Galileu sobreviveram, mas nenhuma das que ele escreveu para a filha foi encontrada. Hoje, temos apenas o lado dela de sua comunicação. É uma pena, realmente uma pena, não termos as cartas dele para ela. Fica claro que ela ama esse homem, que se preocupa com ele, e que sabe o que é amar outra pessoa. E só podemos esperar que esse amor tenha sido inspirado por afeição igual por parte dele. Jamais saberemos. Com certeza, ele respondia as cartas dela. Não há dúvidas quanto a isso, porque em todas as cartas, há frases como O senhor me pediu isso, o senhor me disse aquilo. Então, é quase possível reconstruir o que ele disse, mas não se pode saber como soava. O que é um suplício, é que também é óbvio que ela guardava todas as cartas, porque ela dizia isso repetidamente. Eu guardo todas elas, eu as releio sempre que posso, porque me trazem grande alegria. Então, onde elas estão? A explicação mais lógica é que quando ela morreu, a abadeça as queimou, enterrou, fez alguma coisa, porque o julgamento de Galileu era ainda muito recente. Lutando contra a progressiva cegueira e quase sempre confinado à sua cama, Galileu começou a reexaminar seu próprio trabalho anterior. Vejo que quanto mais a idade reduz a vivacidade e velocidade do pensamento, mais eu preciso lutar para compreender coisas que, quando eu era jovem, descobri e provei. Forçado a evitar a astronomia, Galileu olhava para o passado, para um tempo antes do seu telescópio, para sua pesquisa brilhante, mas nunca publicada sobre a física do movimento. Há essa situação extraordinária em que ele fez descobertas realmente grandes no estudo do movimento em... em cerca de 1604 ou algo assim, e na época ele escreveu o texto em latim, mas tem muitas outras coisas empolgantes que aconteceram com Galileu que ele nunca tinha chegado a publicar. Então, de certo modo, foi uma benção ele ter ficado em prisão domiciliar e isso fez com que ele escrevesse os resultados. Galileu passou metade da vida tentando provar que a Terra se move. Agora, ele chegaria a termos com uma coisa muito mais básica, a matemática do próprio movimento. Mas o movimento é difícil de medir. tudo ocorre rápido demais para você perceber o que está acontecendo. Galileu teve a brilhante ideia de retardar o movimento, então, em vez de tentar observar uma coisa cair, ele fazia bolas rolarem em inclinações suaves para que a velocidade aumentasse muito, muito devagar. Galileu raciocinou que conforme as bolas rolavam descendo as inclinações, elas aceleravam assim como faziam em queda livre, muito mais lentamente. Enquanto jovem, Galileu projetou um nível inclinado com muita precisão, uma das peças mais importantes do aparato experimental da história da ciência. Galileu não deixou nenhum plano para trás para seu nível inclinado, mas com base em suas notas experimentais, o professor Roberto Caparelli está usando o que ele acredita ser o projeto original de Galileu para descobrir como ele foi capaz de medir a aceleração com precisão. Galileu estudou o nível inclinado, reduzindo o movimento de corpos em queda até ser capaz de observar o fenômeno. Ele foi capaz de medir exatamente com que velocidade a bola rolou, marcada com o balanço de um pêndulo. Galileu tinha certeza de que a aceleração estável deve ser governada por uma regra matemática. Ele pega um plano levemente inclinado e deixa a bola rolar. Ele observa como ela se acelera e, então, ele mede a que distância ela vai em determinado tempo e depois faz sua primeira descoberta empírica, que se na primeira unidade de tempo ela vai a uma unidade de distância, na próxima unidade de tempo ela vai a três unidades de distância e na próxima cinco e na outra sete. Então, ele tem uma linda progressão numérica um, três, cinco, sete. e ele chama isso de regra dos números ímpares e ele realmente se extasia com isso, sabe que fez uma grande descoberta. Galileu descobriu uma regra matemática para prever com precisão o movimento dos objetos no mundo real. Uma lei universal que se aplicava a qualquer corpo caindo. Por baixo dessa linda lei empírica que ele descobriu, ele viu uma lei claramente mais profunda, usando lógica matemática e deduções e essa foi realmente a chave para todos os grandes sucessos posteriores. Primeiro de Newton e depois de Einstein e todas as outras maravilhas da ciência moderna. Quando jovem, Galileu revolucionou a astronomia, mas aos 74 anos, seu último grande livro revolucionou a física do movimento. Do ponto de vista da física, sua contribuição mais importante é seu discurso sobre as duas grandes ciências. Realmente, é esse livro que fornece a verdadeira base para Isaac Newton. Em uma geração, baseado na obra de Galileu, Newton vislumbrou um grupo de leis tão completas que podia descrever o movimento dos planetas em suas órbitas e como as maçãs caem das árvores. É muito difícil julgar qual parte da obra de Galileu é a mais importante, porque, por um lado, ele estabeleceu algumas das leis básicas da física. Por outro lado, através de seu telescópio, ele descobriu ou provou pela primeira vez que realmente a Terra é apenas um dos corpos do universo, que aquelas coisas que vemos à noite não são apenas pequenas chamas no céu ou na atmosfera, mas são corpos reais, semelhantes à Terra, que há em todo o universo. Outros corpos que podem ser similares ou diferentes do nosso, mas são nossos irmãos e irmãs no universo. Quando Galileu era jovem, a maioria das pessoas supunha que vivia no centro estático do mundo. Armado com seu telescópio, ele escreveu com convicção que nossa Terra era só mais um dos muitos planetas que giravam em torno do Sol. A Inquisição decidiu proibir o diálogo de Galileu, mas não teve o poder de proibir as ideias de Galileu. Sempre penso que seu diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo foi o livro persuasivo que fez com que fosse intelectualmente respeitável. Acreditar em um mundo que se movia, um universo heliocêntrico, foi o livro que ganhou a guerra. A Igreja Católica aceitou há muito tempo a ciência de Galileu, mas só em 1992. Uma comissão papal reconsiderou seu tratamento à questão de Galileu. O Papa João Paulo II disse que se cometeram erros no caso de Galileu e usou a língua de Galileu para falar do relacionamento entre fé e razão, entre religião e ciência. Ao dizer que a fé jamais deveria entrar em conflito com a razão, o Papa João Paulo II usou as próprias palavras que Galileu tinha escrito em sua própria defesa. O Papa, como Galileu, acreditava que as escrituras nunca podem errar, mas os teólogos podem errar em sua interpretação. O Papa expressou o arrependimento da Igreja de que o caso de Galileu tenha contribuído para um trágico e mútuo mal-entendido entre religião e ciência. No final do século XX, Galileu foi quase reabilitado. Talvez antecipando seu próprio renascimento, o velho herege tenha rabiscado um aviso particular para seus adversários na sua cópia do diálogo. Atenção, teólogos! Os senhores correm o risco de um dia terem de condenar como hereges aqueles que declararem como os senhores o fazem que a terra não se move. Versão Brasileira Audio News Atenção Brasileira 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 Atenção Brasileira